Música 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 Ela te diz mais Eu te leo maestro e me diz mais doutor Se diz mais doutor maestro Como você fazes mais? Olha lá a cidade da churras e de mais doutor maestro Eu te diz mais O meu doutor me diz Por que você diz mais um doutor O doutor ou me dá mais Não você pode fazer um cor? Ela fazia um barão. Não estava mais um barão. Como não estava vestido. Não estava tempo. Não estava ele dividido para um barão pra faixar. Estão jogando por feria dos seus caminhos. Os caminhos eram. D. Os caminhos. Os caminhos são. Todos os caminhos são. Para fazer essa ponte de montagem. Vamos lá. Nos chelabrões. Os caminhos são aqui. Esas são? Os caminhos são assim. Está aqui. Ele fez uma flor na mão e ele foi battido em uma mão em umвер, ele estava com um cavalo E foi o sangue na ilha dele O saraqas era ainda mais morto O sangue era era errada É assim, então ele foi. Ele foi um sangue Foi muito forte, foi um sangue É uma sangue nadal. Vamos lá para uma nadal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.